A suspeita é que Luiz Carlos Coquete, de 44 anos, teria sofrido um infarto por volta das 4 horas da madrugada, antes de perder o controle do veículo, na PR-218, próximo à entrada de Astorga. Após atravessar a rodovia e invadir uma cooperativa, o carro só parou em um transformador de energia. Quando os funcionários da empresa tentaram socorrer a vítima, perceberam que Luiz já estava em óbito. Luiz Carlos Coquete, de 44 anos, era morador na cidade de Astorga. O corpo foi recolhido no local do acidente e levado ao Instituto Médico Legal de Maringá. Na verdade, está tudo sendo atendido agora pelo Instituto Médico Legal. O senhor Luiz Carlos estava conduzindo um veículo gol, chocou-se contra um barranco logo na entrada do município de Astorga. E após também esse choque, ele voltou novamente a chocar contra um transformador do posto da Coppel. Lamentavelmente, morreu no local, foi a óbito e agora estão sendo os dados transcritos para o boletim. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Maringá. E aí, na sequência, todos esses dados serão transcritos pelas autoridades competentes.